Agora, em relação aos sistemas defensivos, nós podemos organizar o time para fazer uma marcação individual. Cada jogador vai ficar responsável por marcar um jogador. Ou podemos fazer uma marcação por zona. Eu posso distribuir os meus jogadores ali dentro de uma área, da área restrita, ali, do meio círculo. Colocar ali próximo ao garrafão, por zona. E cada jogador vai ficar numa zona. E o jogador que se aproximar daquela zona, esse que está ali perto, vai ali defender a sua zona. E assim podemos trabalhar, fazer cobertura. Um jogador dá cobertura para outro jogador. A marcação por zona, como no exemplo, nós temos o sistema tático de defesa 2-1-2, onde se distribui ali no garrafão dois jogadores na frente, um no meio e dois atrás. E assim, nós podemos estar evitando que jogadores da equipe adversária se infiltrem dentro do garrafão. Porque eu fiz uma distribuição bem precisa ali dentro, uma marcação por zona ali dentro. Porém, se a equipe adversária tiver habilidades de arremessar de longe, eu devo ali me atentar para procurar saídas para me defender melhor. Tá legal?